Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tibo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixo nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje é uma questão que é muito superestimada, principalmente por iniciantes ou por vendedores que pensam só na venda e às vezes até para diminuir um ou outro equipamento. Então vamos lá, é a questão do ponto a ponto nas carretilhas. Primeiro tem que explicar a todo mundo que o ponto a ponto das carretilhas é sempre uma questão referencial. É uma questão referencial, ou seja, ele é o mesmo sistema que ele tem lá, ou uma catraquinha que vai fazer barulho, ou vai ter um sistema parecido com esse para fazer o barulho do clique. Então isso, realmente para iniciante é muito bom, porque ele vai referenciar o quanto você vai apertar ou o quanto você vai soltar de um freio, de um drag, de um ajuste de caps, eventualmente num freio lateral, freio magnético, freio centrífago, o que seja. Pô, é desejável. É imprescindível? Eu não acho que é imprescindível. Até porque a gente que já pesca um pouco, ó, é uma SLX da MGL, ó, ó, um clique. Ó, fechei, meio clique. Se eu andar mais um pouquinho, ó, deu outro clique. Então assim, nem sempre é um clique inteiro que você vai usar. Tanto aqui quanto no CAPS. No CAPS aqui na SLX não tem, tá? Ele é um CAPS que não tem o ponto a ponto. Então, é referencial, pessoal. É referencial. Principalmente nos ajustes laterais de freio. Eu gosto da opção do Infinity, né? Dos SVS Infinity. Porque você consegue colocar eventualmente meio ponto, um terço de ponto, enfim, né? A gente tem aqui o dial e a gente consegue. Não que o preset dos cliques seja ruim, mas às vezes você quer um meio ponto, né? E aí não é possível nesses outros sistemas. Mas, basicamente, pessoal, outra função em equipamentos de uma, duvidosos, vamos dizer assim, Uma qualidade duvidosa, principalmente o do CAPS aqui, pessoal. Ele serve, aí eu acho que vale a pena sim, o ponto a ponto, porque às vezes ele serve para evitar com que esse CAPS desrosqueie sozinho. Esses CAPS das grandes marcas, eles têm também um O-ring aqui dentro, então ele acaba ficando meio, um pouquinho mais durinho, né? E esse ficar mais durinho também impede com que ele desrosqueie sozinho. No Datatula é excelente, que ele já tem o acesso difícil e ele é bem durinho, né? Para a gente ajustar, até porque as Tatulas, elas vêm com a possibilidade do Zero Adjuster, né? Do ajustador de zero, essa é a tecnologia, para se ajustar ao zero e não ficar mexendo muito mais no CAPS. E, basicamente, é isso, pessoal. Falar que é, por muitas vezes, um excesso de... Não é algo que seja imprescindível o ponto a ponto, tá? Não acho que é uma coisa imprescindível. É desejável, principalmente o do drag? Eu acho que sim. O do CAPS, eu não acho que seja tão necessário assim, até porque a gente tem ajustes que vão pedir meio ponto e, às vezes, não vai dar muito certo, né? Se você não tiver a mão muito treinada, entender isso. Às vezes, o iniciante acha que é como se fosse um seletor. E não é um seletor, é só um referência. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.